Olá meus amores tudo bem com vocês espero muito que sim pessoal eu vou gravar agora o biscoitinho de leite ninho eu fiz esses dias mas ele teve coisas que eu esqueci de falar o primeiro que eu fiz queimou porque ele 10 minutos já acha rapidinho já acha viu então eu vou falar não pode esquecer tem que ficar de olho no fogão no fogo porque ele rapidinho ele acha no primeiro quase queimou aí eu fiz outro esqueci de mostrar provando a mulher falou para mim uma uma seguidora falou para mim olha esqueceu de mostrar aí eu fui assim ai eu vou outra receita eu vou explicar bem com paciência com calma tá bom gente porque é o que eu quero que vocês aprendam porque é um biscoito bom não tem esse leite que eu uso não tem lactose só usa ovos e fermento só isso por exemplo se é 4 xícaras de ovos de 4 xícaras de leite é 4 ovos e 4 colheres de fermento de fermento né então eu agora vou mostrar para vocês é só isso que usa e vou mostrar para vocês vocês vão ver como é como que é é maravilhoso tá bom gente é maravilhoso gostoso meu irmão você acredita que meu irmão que que mandou a receita para mim para mim que me ensinou ele é uma pessoa que trabalha na casa para uma pessoa que não pode comer é aí como chama aquele negócio que tem na farinha não tem a pessoa fez fez a receita para mulher que não não pode comer aí 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 a cunhada dele ensinou para eles lá a mulher dele fez e ele é um novo biscoito e olha faça do livro faça aí agora para fazer tá bom aqui tá onde eu vou fazer o biscoitinho é aqui tem 4 xícaras de leite e leite de leite de leite de leite e de leite em pó esse leite aqui vocês podem fazer o bem que vocês quiserem né eu faço esse aqui porque eu não posso ter lactose e é sem lactose o bom é que ele dá para usar né gente isso e olha eu vou quebrar aqui ó eu vou quebrar aqui ó um dois eu não gosto de pegar outro e a contar porque ele tá cada um acidente né gente não precisa de mais nada vai mexendo e o leite vai agregando esse leite eu não sei porque eu acho que ele já tava muito tempo no mercado porque tá um grume mas daqui a pouco vou colocar a mão deixei endurecer mais um pouquinho colocar a mão é um ovo para cada xícara tá bom para quem tem problema de dupla essas coisas é excelente vou dar um armadinho na minha mão eu peguei meus ovos né olha gente eu vou agora mexer agora com a mão o e a a a Olha gente, eu devia ter passado a peneira, mas não lembrei, porque como é que está com os carros grandes, ele tem que não achar mesmo. Gente, eu vou amassando, quando terminar eu volto. Gente, eu estou colocando aqui o fermento, uma, duas, três, quatro. Pessoal, essa receita eu vou ficar de olho na forma, porque, nossa, eu acho que eu estou colocando aqui a mão, que é a forma, nossa, olha gente, está tudo a mão, tem bola toda, vou tirar também dá, olha, a impressão ficou boa, sabe gente, eu não tenho muita força na mão, porque, como eu trabalhei muitos anos de cabeleireira, eu perdi muita força na minha mão. O Tofara, que não é isso, porque tem gente que nunca trabalhou e perde a força na mão, não sei, não sei, eu ia imaginar que é isso, porque eu trabalhei demais para a cabeleireira, muita escorra, então eu trabalhei muito, eu trabalhei demais, eu trabalhava, no salão ainda trabalhava em casa, não sei nem, não sei nem para que também, eu trabalhei tanto assim, corretudo, viu gente. Hoje eu vejo, esse dia eu vi, olha, mensagem lá do, de quem é esse? Se você gostar um concurso, eu estou falando, aquela mensagem não havia, mas eu via, o povo corre tanto atrás de dinheiro, depois gasta o dinheiro para comprar remédio, mas também se não tiver dinheiro para comprar remédio, e se não correr atrás do dinheiro, não tiver dinheiro para comprar o remédio? Não é? Aí, ele falando, eu não sei, é verdade, mas também a pessoa, a pessoa não corre atrás de dinheiro, depois, na hora de uma doença não tem o remédio, não é? Sei lá, tem, tem, não é? Eu estava pensando, aí ó, também a graficou gente, então, eu não tenho muita força na remédio, mas, agora, eu entrei na ídolo, estou tomando ídolo agora, para meu traço explorar, já vai explorar, primeiro, né? Eu me diverti, já está mais tempo, eu entrei com a correria, eu entrei, agora, eu vou colocar esse aqui, e vou enrolar os biscoitinhos, eu vou ver se eu posso fazer um tamanho só, com uma colher, tirar a comida com uma colher, né gente? Aí, ó, a forma vai, está seco, seco, aí, dependendo do que a gente for enchendo, ele vai molhando, e volta, né? Está bem. Ó, Agora, eu vou colocar nessas formas, eu gosto das minhas formas brilhando, mas essas aqui, eu, foi essa que faz a obra, gente, eu não sei mais onde tem, limpa, alumínio, eu vou comprar ela em São Paulo, ó, aí, eu faço igual, igual pãozinho de queijo, né? Eu vou colocar aqui, essa aqui, eu acho que vai dar. Aí, dá para comer vários dias, né? O bom, porque ele é bem... A única coisa que ele tem, como eu posso, é muita gordura, mas eu acho que não tem tanta gordura, não, né? Muito gostoso, a única coisa que ele tem que colocar, ah, né? ó, ah, ah, é, ah, 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 Olha pessoal, que descoido, que maravilhoso, olha, olha gente, olha um fofinho, fofinho, delicioso, eu estou fazendo um café ali para a gente tomar café, tá bom? Muito bom, prometo que vocês vão amar, faça minhas amigas, vocês vão amar, delicioso, estou falando assim que maravilhoso, e é deste jeito, hoje eu expliquei direitinho, não queimou, fiquei de olho que da outra vez queimou, e hoje está certinha a receita, tá? Eu estava devendo a receita, não tinha saído super certinho, e aí eu fiquei devendo, né gente? Esse agora está ótimo, tá bom? Beijo para todos, fica com Deus!